Boa noite, moçada, amigo do YouTube de GOMB3, hoje é o convicção do nosso amiguinho mini-se mini-dólar E permanece o mesmíssimo cenário, lembra que a gente conversou dessa LTA aqui, ó Ele tocou novamente e subiu Talvez busque o topo aqui dos 119 mil pontos do triângulozinho pra romper de vez e buscar novo topo histórico Não impede também, nada impede dele corrigir, ficar mais um tempo sambando aqui pra poder Né, ficar fazendo esse movimentinho aqui pra poder romper de vez, certo? E o mini-dólar? Mano, mini-dólar tá nessa pegada, ó Levou um bloco aqui em 4,21, 4,22, por aí, tá com uma forte correção Cara, o que a gente tem que ficar atento é com o que o nosso ministro da economia falou um tempo atrás, né Que é bom a gente se acostumar com dólar em novos patalares Stopzinho ligado e vamos em frente